o pessoal boa tarde hoje eu vou fazer um vídeo aqui na nova campinas ao bairro de campinas que já foi um bairro só residência de alto padrão hoje eu acredito que seja mais comércio tá mudou muito você viu e aí e aí e aí e aí Essas casas são, são casas grandes, com todo conforto. Mas a maioria delas, hoje é comércio. A maioria das vezes tem a manhã que aprende. A manhã que aprende a manhã que aprende a manhã que aprende a manhã que aprende a manhã. A CIDADE NO BRASIL 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 Ali ao ponte de Leão Do Laurão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E ACIDADE NO BRASIL Oh Pedro E aí Aqui já é tudo coberts A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.